Oi princesas e meninos também! Gente, hoje eu venho com o vídeo Receitinhas com Yara Nicolau, um bolo de limão caseiro super fácil, é muito gostoso, muito saboroso e o melhor né gente, fácil de fazer e prático, porque aqui vocês sabem que é praticidade, então vou mostrar para vocês agora essa gostosura, olha que delícia de bolo gente, ó que maravilha de bolo, pertinho aí para vocês verem e eu ensinei também fazer a calda gente, então eu espero que vocês gostem e vamos lá! E agora nós vamos aos ingredientes, nós vamos precisar de 3 ovos, 200 ml de açúcar 200 ml de óleo 1 pitada de sal 200 ml de leite 200 ml de suco do limão 200 ml de farinha de trigo que são 2 xícaras de chá de farinha de trigo raspa de limão a quantidade fica a seu critério de raspa de limão e lembrando gente, que é só a partinha verde do limão, tá? porque se você raspar a partinha branca fica amargo e vamos precisar também de uma colher de sopa de fermento fermento químico em pó vamos deixar o forno aquecendo a 180 graus princesas e meninos essa receita ela é tão fácil e tão prática que hoje eu não vou usar essa fofurice de batedeira rosa hoje nós vamos usar uma colher de pau ou pode ser um fuê também eu escolhi a colher de pau então, eu escolhi essa forma redonda pra fazer o bolo mas vocês podem optar também por outra forma redonda que é essa que eu estou mostrando aí, tá? porém eu vou fazer nessa mesmo agora eu vou mostrar pra vocês como eu unto a forma com óleo é só colocar um pouquinho de óleo e espalhar muito bem, tá? aí eu estou espalhando com um pincel se vocês não tiverem pincel pode ser uma folha de papel toalha então eu espalho direitinho no centro, né? da forma toda e nas laterais também pro bolo não grudar, tá? e aí vocês podem colocar farinha de trigo em cima ou açúcar geralmente eu só unto com óleo mesmo e dá super certo nessa ocasião aí eu vou colocar um pouco de açúcar tá? e fica bem gostoso porque o bolo fica assim mais crocantezinho por baixo sabe? com açúcar então fica muito bom mas aí fica a critério de vocês a forma que vocês vão untar, tá? eu só estou mostrando a forma que eu faço ó, ficou bem untada em todos os cantinhos com óleo e agora eu vou colocar o açúcar então aí agora é só espalhar o açúcar aí em toda forma se vocês quiserem vocês podem fazer como farinha mesmo colocar bastante açúcar e ir espalhando, tá? nesse caso aí eu não quis colocar muito açúcar agora nós vamos usar os ingredientes vamos mexer aí os ovos acrescentar o açúcar e mexer acrescentar o óleo e vamos colocar uma pitada de sal no meu caso aí foi o sal rosa mas pode ser o sal marinho o sal branco tá? aí vamos mexer novamente o fuê que eu falei é assim então vocês podem usar ele mas eu prefiro a colher de pau, tá? e agora, gente nós vamos mexer bem essa massa pra ficar bem homogênea e bem lisinha, tá bom? agora chegou o momento da gente colocar a raspa do limão na massa do bolo então vocês podem colocar e deixar um pouco, gente pra colocar em cima do bolo depois que ele já estiver pronto, tá? pra dar uma cara melhor pro bolo pra ficar mais bonito e ainda mais gostoso eu não coloquei, gente porque eu esqueci mesmo a fome estava maior haha Brasil! agora nós vamos acrescentar uma colher de sopa de fermento e vocês vão colocando aos poucos e mexendo aos poucos também tá bom? então, ó eu mexi mais um pouco e ficou assim bem homogêneo bem mexido e agora nós vamos colocar na forma eu deixei um pouco na tigela pra mim poder raspar que eu amo e o bolo ficou assim na forma agora eu vou colocar no forno que já estava aquecido a 180 graus de 40 a 45 minutos aí vocês vão olhar até dourar faz o teste aí do palito e é isso e vamos aguardar e agora esse bolinho fica mara agora, princesas e meninos eu vou fazer a calda já liguei aqui o fogo aí peguei a colher de pau o açúcar e vai precisar de um limão tá? eu vou pegar o limão deixar aqui, ó então tá aqui, ó o limão aqui, ó tem quase uma xícara de açúcar e nós vamos fazer parecido com aquela calda, né do pudim só que no lugar da gente colocar só a água a gente vai colocar, né o limão ó aí aqui a gente vai mexendo pra derreter aí vocês podem aumentar a quantidade ou diminuir, tá? eu tô fazendo essa quantidade que é a quantidade que eu acho que vai ficar boa aqui eu vou colocar um pouquinho de água uns dois dedos de água aqui, ó os dois dedos de água essa calda eu nunca vi ninguém fazendo com certeza acho que alguém já pensou nisso também, né então mas eu faço olhômetro mesmo, tá? aí derrete o açúcar como se fosse fazer lá a caldinha do pudim, né derrete bem e aí ó, derreteu bem baixar um pouco o fogo ó ó não pode deixar queimar, hein, gente ó, já tá bem marronzinha desligar um pouco o fogo aqui pra não queimar porque tá a panela bem quente e agora eu vou jogar o limão e um pouco de água ó, eu joguei só um dedo, tá? de água que é só fazendo que eu tenho a noção mesmo então eu joguei um dedo de água com o suco de limão e agora a gente liga o fogo pra ir derretendo só ir mexendo pra derreter isso aqui, ó mexe com cuidado porque isso é super quente tá, gente? aí a gente vai mexer até ela ficar um pouco mais grossa, tá? não tão aguada assim pra ficar uma calda mesmo tá bom? então agora eu vou desligar e esperar esfriar pra mostrar pra vocês, tá? mas aqui, ó já é a consistência parece que tá bem líquido mas é porque tá quente assim que for esfriando já vai ficando como calda então é assim que a gente tem que tomar cuidado senão ele fica muito duro aí acaba ficando tipo uma bala e não uma calda, tá? ó, gente eu esfriei um pouco aqui na colher pra vocês verem, ó como já fica uma calda tá? ó já viu que já mudou, né? tava bem líquido agora já não tá tanto agora vou deixar aqui quietinho e vou pegar o bolo e o bolo, gente ficou assim olha que delícia já tá dando água na boca olha que maravilha prontinho, gente, ó eu virei ele e coloquei desse lado, tá? porque tem gente que faz assim, ó e já deixa o bolo, né? daquele lado assim eu já gosto desse lado aqui, ó pra cima então eu virei novamente e ficou assim, ó olha que bonito e agora eu vou colocar a calda olha a calda, gente como já ficou ó conforme vai passando o tempo, ó ela vai ficando mais grossa, ó porque vai esfriando lembra que eu falei? e está uma delícia agora é só pegar e colocar no bolo aí o bolo vai ficar brilhoso assim espelhadinho, sabe? é uma delícia eu vou colocar no bolo eu vou colocar no bolo olha como fica bonito olha como fica bonito, gente fica espelhadinho, ó olha que delícia isso é uma delícia gente, já montei aqui a mesinha de tomar café olha que lindo e vocês estão aprendendo o que? esse bolinho maravilhoso de limão receitinhas com Yara Nicolau gente, desconsidera o barulho pois é o vizinho na construção olha a mesinha e agora eu vou cortar e mostrar pra vocês como ficou esse bolinho maravilhoso e me sigam lá no Instagram e no Facebook também na fanpage pois quem me segue já viu esse bolinho Mara com essa mesinha aqui de café, gente vou cortar agora o bolinho com essa espátula Mara então vamos cortar deixa eu ver vou cortar aqui nossa, já tô vendo que tá bem fofinho bem macio olha como está bem macio, gente é uma delícia aí agora vamos comer ó que delícia vocês acharam que eu não ia mostrar eu comendo é o mesmo pedaço ainda e humm 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 macio é uma delícia é uma delícia, gente eu amo esse bolo ele é super simples né e fica muito, muito gostoso e é super caseirão, né espero, gente que vocês tenham gostado então desse receitinho mais um bolo de limão é um bolo de limão maravilhoso e agora eu vou comer aqui tomar meu cafezinho, né que eu fiz essa mesa muito bonita então agora eu vou comer esse bolo maravilhoso e vocês não fiquem com inveja porque está aqui a receitinha pra vocês fazerem também tá bom? então um beijo princesas e meninos não esquece, gente de curtir o vídeo comentar aqui embaixo e se você não é inscrito no canal se inscreva e ativa o sininho também, tá? aqui tem receitinhas com a Yara Nicolau tem várias fofurices rosa aí, tá? porque a minha cozinha é rosa então seja bem-vindo ou bem-vinda no canal muito obrigada princesas e meninos um beijo tchau, tchau